Bonjour, esse é o Luciano do blog Programa Francês Online e hoje eu estou aqui para te falar sobre mais uma expressão francesa, que é Poser un lapin. O que quer dizer isso, Luciano? Então vamos lá, primeiramente explicando que por acaso você já deu bolo em alguém, já marcou um rendez-vous, um encontro com alguém e não foi? Deixou essa pessoa com o pé de grua? O que é pé de grua? Se você ainda não viu o vídeo no meu canal que eu falo sobre a pessoa que espera há muito tempo ou alguém ou alguma ocasião, clica aqui e procura sobre Faire le pied de grue, que também é interessante, que tem conexão com isso aqui. Bom, Poser un lapin. O que quer dizer Poser un lapin? Poser, colocar un lapin, um lapin, um coelho. Então, colocar um coelho, tem sentido para você em português? Poser un lapin significa que você marca um encontro com alguém e não vai. Então você colocou um lapin na pessoa. Je pose un lapin. Isso é uma expressão, ou seja, eu dei bolo. No Brasil você fala assim, eu dei bolo, eu não cumpri, eu não fui, não compareci ao encontro, ao rendez-vous. Se você deixou alguém com o pé de grua do outro lado, quer ficar esperando e não foi, você colocou um lapin nessa pessoa. Vous avez posé un lapin sur quelqu'un. Você colocou um lapin em alguém. Então você colocou esse coelho em alguém. Então é isso, é uma expressão bem simples, mas que é bem importante você procurar também. Eu sempre falo para os meus alunos, gente, se tiver alguma dúvida mais forte, procura em google.fr, que é o Google na procura em francês, e coloca a frase, coloca a palavra que vai te dar vários outros exemplos. Experimenta fazer isso. Abre lá no google.fr e coloca poser, que é P-O-S-E-R, espaço un, que é un, un lapin, L-A-P de palhaço e N de nariz. Pois é, um lapin. Então fica aí a dica para você, não deixa ninguém ficar te esperando sem você comparecer. Então pelo menos manda lá aquela mensagem, desfazendo o seu imprevisto, alguma coisa, porque você não vai. Não coloca um lapin em ninguém e não deixa a pessoa com o pé de grua. Ah, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no meu canal e deixe um comentário. Te vejo no próximo vídeo. Merci beaucoup. Tchau, tchau. Tchau, tchau.